o salve rapaziada seja bem-vinda mais um vídeo aqui no canal de brazuca city estamos aqui rapaziada com uma nova vida porque de wipe tá todo mundo sem nada para fazer né não gente o que é zero oito salve relíquia de graça aí rapaziada todo mundo aqui agora novidades é que a gente tem que comer quer roubar aí maluco também quer que eu sou chaveiro meu amigo meu acabou de chegar na cidade aqui agora eu preciso do automóvel para ir buscar ele o meu parceiro me leva ali para pegar o automóvel pegar tomou quem pegar um automóvel você me leva lá não tô de carro lá esqueci que eu tô com carro velho aqui gente olha só e rapaz esqueci que eu tava com esse carro velho aqui ó tem que pegar uma parceira ali no nosso no aeroporto que chegou agora por vão a gente está aí deu uma reiniciada agora a gente precisa comer comida tomar água ganhar dinheiro para comprar tudo de novo na verdade tudo de novo embora é o maluca ali é vitinho pretinho catequeta olha só bagunça rapaz tá louco cura 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 chegando rapaz estamos chegando tá por aqui a oba cachorro velho que é isso cara é louco é louco você fala ou maluco tá bebo é eu acho que é que é ele gente tá louco tá mexendo tem que acho que é ele ouvindo eu tô ouvindo sua voz não cara você tá falando você tá falando tá agachado levanta e agacha tá falando levanta e agacha e levanta e agacha se você tá falando você sai do carro e entra de novo esse ele não é ele mesmo gente ele mesmo mas ele tá com a voz meio ruim tá ouvindo zé tô mesmo aí ó rapaz agora vai ficar dele tem que mudar essa tecla aqui rapaz espera aí eu achei que você não queria falar comigo não não eu não quero mesmo mas vou fazer o que passa uma loja de roupa aí rapaz para ver vou tirar essa roupa aqui de corno você sabe que agora tem que estar com sede com fome não eu não tenho essas coisas eu não sei cara então não come toma água para você ver se não vai morrer a cara tá acostumado com zumbi cara que nem tem isso então tá tranquilo tá tranquilo tem sim cara lá ó sede fome chegando nossa senhora tô me chegando e que foi cara que tá acontecendo aí precisa de ajuda para sacar uma grana eu te ajudo cara sacar uma grana nada mano eu tô puto que os caras estouraram todos pelo meu carro mano tombaram meu carro mano o que aconteceu com seu carro cara estouraram todos pelo meu carro lá o cara que a porta do meu carro isso aí é uma ignorância isso aí sabe né ignorância deixa eu te falar se você quer o que aí cara vamos lá você vai comprar água e uma comida para você ir não se lascar a compra uma aguinha uma comida lá vestia das antigas também gente para quem se lembra lembra compre umas três três comidas umas três águas aí rapaz tu tá com fome de gorda rapaz um hambúrgui para mim já satisfaz já então tá depois não vou ter ninguém que comprar comida não vai eu tenho um golfe rapaz eu peguei o gol quadrado ah eu fiquei sem dúvida nesse ou não mudou muita coisa Zé a comida você tem que comer agora né e não sei praticamente legal daqui uns 10 dias aí olha lá velho o outro demorou 30 dias última vez e vamos aguardando quanto vamos ali na loja de roupa né eu quero ir lá eu quero eu quero eu quero sim eu não quero tá sumido em cara a cara deu um problema na minha garganta aqui que eu fiquei uns dias aí viu mano sem falar sem comer sem nada que loucura velho porra e eita do rato você é doido botaram o carro na minha frente vai lá trocar essa bomba velho aqui que eu tô roubando uma moto que tá ali hein rapaz tem que estacionar o carro direito lá fora cara ninguém é obrigado a ficar batendo aquela bomba velho bora esperar agora a frozen trocar de roupa que aí a gente cara bota a moto aqui dentro com medo de roubar né é só que o golfe tá aberto esperar o cara trocar de roupa aqui né essa música é boa velho tô curtindo tô curtindo eu tô curtindo não tô ouvindo a música ah então tô limpo os ouvidos né cara porra tô ouvindo buscar na onde aqui ó da loja mesmo eu tô ouvindo não agora eu vou ficar bem burdo burro tá pô os caras picando tiro já que é isso que ignorante tá louco tá louco tá louco nossa tem umas blusa muito louca tô usando isso aí rapaz por enquanto que ele vai trocando de roupa gente vou tomar uma água aqui rapaz você acha que eu tô parecendo o filme o filho do alckmin já ou não vou falar que filho que tu tá parecendo ainda bem que eu não perguntei pra você né o seu é o condenado falar para você com que está parecendo é rapaz ignorância você tá ignorando isso aí cara cara ignorado eu não volto aqui para pegar ele o que aconteceu ele mexeu com você você fala bora ir no hospital cara tô presando hein mas já rapaz eu cansei briga com o cara ali meu deus cara aqui ó aqui o nome é ricardo catequese alckmin mano que é aqui ó eu sou filho do gerardo a cara mudou hospital do que é seu nome agora meu nome é ricardo catequese alckmin aqui aí problema se eu não só chamo se é de vitítono né então de ordem e tal cara você tá vendo lá e vamos lá ver vamos lá ver vamos lá ver esse hospital depois vai lá fiscalizar eu tenho que tem que dar uma espera as coisas da se eu fosse mais perto pegava o nid firma o zé eu tenho 25 milhões na conta viado é mil mil cara tá tá aí ó é doido milhão tá falando que eu tô solteiro aqui mas eu não tô solteiro não rapaz é que loucura né deselegancia de legão sabe que isso aí dá certo olha o gosto lá roubar carro já nessa é eu aí o certo deixa a hora quem sabe sabe do nosso passado rapaz é quero ver tu gira cura churu churua churugu cura bumbum no e o carro escondido ali cara tá tá porra viado é aqui você tá e toda hora e presta atenção em só eu cormã maluco a ignorância só ignorância ele vai atropelar sai daí não atropela que não trope era rapaz ah vamos lá oba o hospital tem médico será a Oba, tem médico aqui, rapaz? Oba, médico. Tu é médico ou não? É não. Tem médico ainda não? Tratamento aí. Como que pega tratamento aí, meu cumpadre? Peguei tratamento automático aí, irmão. Como que pega? Alt e clica com o botão direito na câmera. Tratamento automático. Que isso aí? Tá bonitinho aqui, hein, rapaz? Botaram até um piso nessa joça aqui. Tá colocando paramédicos em serviço, cara? Ixi, então fudeu, irmão. Pô, se você não for com a minha cara, você fala ficar mentindo pros outros aí. Ah, cara, que que é isso? Só pra você aqui, ó. Toma de graça aí também. Toma. Que isso, peidou, peidou. Ih, rapaz. Eles tão mentindo pra mim aí, ó. Não tem tratamento automático não, estranho. E você tá mentindo pro parceiro? Por que então, cara? Não tô mentindo, cara. Pensei que você tava mentindo pra ele, então, velho. Paramédico em serviço. Tava não, pô. Tava não, né? Tem um paramédico aqui antes de chegar, caralho. Ah, tá. Pensei que você tava mentindo pra ele. Não tá não, né? Tá funcionando não, porque vocês estão trabalhando. Meu amor de Deus. Piu, ó, é o seguinte, gente. Vocês não tão sabendo usar o sistema aí. Você deita na maca. Tá chamando nós de burro, é, cara? Tá chamando nós de burro, cara? Pode falar, pode falar. Como é que é? Deita na maca. Me desculpe aí o mau entendimento, mas não é isso. Tô querendo explicar pra vocês. Ah, tá. É o seguinte, vocês vão deitar ou antes na maca, clica na maca com alt, clica o botão direito e põe lá, tratamento. Mas não quer, tá falando paramédicos em serviços. Então não dá, cara. Então não dá. Tá, então deve ter alguém em tratamento. Deve ter alguém em serviço. Isso aqui é um desrespeito com a população. Desrespeito. Ignorância. Tô vendo alguém aqui em serviço, aqui. Aparecer no SUS, nem começou o negócio, já tá desse jeito aqui, já. Ele tá lá na cadeia, lá, esse cara aí. Tá mesmo, velho? Ei, tenta aí, tenta aí. Tenta de novo, velho. Vendo, velho. Ó, o gerente do hospital. Nossa, dois mil... Quem é que é o gerente aí? E eu vou fazer uma reclamação agora. Aê, eita, dois mil, cara? Que ignorância. Tá, sim. Isso aqui é o outro. Tá precisando, doutor. Tá precisando. E o hospital pôr um pouco aí, não? Você, como que fala? Você. Caralho, pô, pô, pô. Caralho, pô, 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 pô. Como que fala, bá, José? Como que fala, bá, José? Rô, bê, fala bá. E onde que eu vejo? Tá falando, não tá falando? Ah, tô vendo. Rapaz do céu, rapaz. Aqui dá pra fazer um negócio nesse hospital aqui hoje, rapaz. O quê? Rapaz. Será, cara? E dá, e dá, e dá, e dá. Tô embora. Obrigado, viu, por nada. Você tá pensando o que eu tô pensando? Ah, cara, acho que sim. O que você tá pensando? No, pera aí, eu saio daqui. Cara, tô pensando de nós meter o do Gorks ali, pai. Botar uma roupa de médico ali, ficar ali, ó, e fala que tá contratado. Bora, bora. Mas tem que esperar, viado. Mas tem que esperar. Porque se nós aparecer aí agora já, vai dar de cara, não é disso? Quanto que nós vamos cobrar o tratamento? Mil dólares? Duzentos. Duzentos. Tá difícil. Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta. Pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Mas, gente, nós vai arrumar bagunça, cara. Nós vai na loja de roupa, é? É, é, é. Marca aí. Se quiser dar uma rodada antes, pai. Acho bom nós rodar antes. Roda antes, roda antes. Senão vai dar muito mais, cara. Eita, ai, ixi. Eita, porra do rato. Mas essa van aqui que você pegou também, pelo amor de Deus, né, véi? Ah, pega seu carro aí, cara. Não, eu vou pegar. Meu Deus, véi. Meu Deus. Golzinho, será que tá aberto? Meu gol, eu perdi ele, gente. Até agora eu não achei. Pelo reais. Sai daí, rapaz. Já acabei de comprar o carro com seu corno. Sai fora, ó. Fica batendo o carro dos outros. Eita, porra. Furou pneu, viado? Dele ou nosso? Ele furou o nosso. Ele atirou no bagulho. Não sei, isso aí que furou o nosso pneu. Tenho que comprar um pneu agora. Filha da puta, mano. Tem como comprar pneu na loja. Ó, o carro tá até pensa lá. Ih, tá mesmo. Será que tem farra de ela aí? Ih, tem, tem. Ô, Zé, vai arrumando essa fita aí que eu vou ter que mexer nas config aqui. Ixi. Tá pegando fogo, tá perdido, vai explodido, vai explodido, vai explodido. Ai, cara. O que que aconteceu aqui, velho? Tá maluco, velho. Pegou fogo. Ih, tem que botar o som no carro, rapaz. Rapaz, velho. Não acredito. Ô, meu amigo, consegue dar uma caroninha aí? Meu caaaaaaah. Ô, parceiro aqui de trás. Ah, meu caaaaaaah. Você explodiu o meu carro, seu filho. Não. Você explodiu o meu carro. Foi quem querê, cara. Chama mecânico aí. Tem mecânico? Caramba, o que aconteceu com o meu carro, velho? Chama mecânico. Tem nem celular, rapaz. Tem nem mais celular, cara. Não tem não, vixe. Nós tem que comprar um celular. Toma. Inta ignorância. Não esquece de tomar água, hein? Toma água. Eu tomei um junto, tem que dar outro. Você tem um carro pra arrumar pra nós, amigo? Boca aí pra mim, pai. Eu explodi meu carro. Ah, meu Deus. Passei em cima da moto ali, rapaz. Que garagem, não? Que que você é na realidade? Você é o que é ou não é? Mas isso não define nada hoje em dia, cara. Hoje você tem que ter um sexo pra você, entendeu, cara? Eu sou helicóptero de combate. Ah, tá. Beleza. Eu me identifico como uma gazela. Daquelas que voam e soltam fogo pelo... Entendi. Ah, cara. Eu tô vendo aqui você tem uma... Cara, eu acho que ele pode ajudar a gente, viu, Zé? Fazer o quê? Ah, cara. Dá uma ajuda pra nós lá no bagulho lá do hospital. Nós tá precisando de gente pra trabalhar, cara. Ele já ajuda a nós. Você quer virar médico? Já pensou em virar médico em algum momento de sua vida? Eu quero roubar os outros, mas não dá. Eu dá uma carona, hein, meu parceiro? Nosso carro explodiu aqui, ó. Esse corno, mano. Explodiu o meu carro aí, cara. O carro explodiu. Pra onde? Qualquer lugar. Nós tá com a loja de roupa, na verdade. Bota aí no Uber aí que eu aceito a corrida. Tem Uber? Tem celular, rapaz. Explodiu junto com o carro. Então leva nós pra comprar o celular. Ah, rapaz. Oh, explodiu todo o carro com o celular aqui. Pô, esse cara ignorante, que é ele? Pra que essa ignorância toda? Calma, cara. Tava manobrando o carro. Manobrando. Manobrando. Vai, vai, vai. Já toca esse cavalo aí, já. Vai. Peraí, deixa eu entrar. Agora. Comprar o celular, cara. Não tem dinheiro, não. Quer dizer, não tem celular, não. Eu não uso celular. Eu não uso. Eu não sei usar, então não vou usar. Sei. Nossa, muito longe, hein? Muito longe. Vem cá, vem cá. Cara, não tem corda aqui, Eric. Pra... Nem celular, que é essa loja. Você sabe o comando pra carregar aí? Sim, lá. Tem nem celular aqui, véi. Tem nem celular aqui pra vender, véi. Tem sim, o último, o último. Dois quinhentos. Não, tem o último ali, ó. Eu vendo o meu, cinco mil. Tem que sacar isso. Um mil pau no seu. É dez mil uma mochila, viu, meu querido gordo. Cinco mil. Sacar dinheiro, comprar alberia. Oi? Vamos cabrar, velho. É, eu tô fazendo jardineiro aqui. Mas tá pagando. Tá pagando quanto? Tá pagando quatrocentos e trezentos. Porra, vamos, vamos, vamos. Vamos fazer então, ô dog? Bora. Eu já tô fazendo, eu já tô com 60 mil na conta, filho. Como é que você me ajuda, então, a fazer? Ué, tu pega o teu pau, né? Pobres, pobres, pobres. Vai lá gastar mil reais no joguinho, vai. Vai, pobres, pobres. Ô, pessoal, não tô conseguindo comprar. Ih, meu pau no seu Romeu, pai. Tem que ter dinheiro na mão, pai. Eu tô com dinheiro na mão. Então tu arrasta um, tem que ver o que que tu tá gastando com o quê. Ué, tô usando só um. Quanto que é? Tem que ter mo... Ó, tu tem seis de espaço, tá ligado? Tem que comprar uma mochila, daí tu consegue comprar mais coisa. O senhor se passa com a porra da mochila aí. Aqui, gordo, vai cá. Ô, gordo. Ô, agora vai ser bom se matar os caras, dá pra você pegar o dinheiro vivo na mão. Chefe, envia pra ele aí. Valeu. O chefinho é retardado, cara. Que foda, né? Mas ele destruiu o meu carro. Eu tava, tipo, eu fiquei com um de vida. Passe o número aí, Zé. Bota uma roupa aí, seu filho do macandanga. Passe o número aí, Zé. Pra que que eu vou ter que colocar a roupa, cara? Veja, você me viu. Eu tenho celular agora, assim. Ô, rapaz, pra que que eu quero a bichinha, então, rapaz? Eu acho que eu vou ficar bêbado já. Tem que trabalhar, rapaz. Não consigo jogar no chão, cara. Tô prendendo aqui. Aí, comprei o celular. Compre a rádio também. Compre a rádio, né? Quanto que é a rádio? Compre uma pra mim aí. Alguém da rádio. Milzão, compre uma pra mim aí. Tô sem grana no momento. Ô, rapaz, você gastou com o quê? Comprou muito lanche, é seu gordo, maldito? A rádio não tem aqui pra comprar, não. Tem sim, mil real. Tem sim, mil real. Gente, calma aí que eu tô me bugando a grana aqui. Aí, problema assim. Foi cê querer eu tô roubado. Foi cê querer, maluca. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? Você tá brava ela, pai. Tá brava ela. Cara, não suportado, mano. Oxi, mano. É só multar, pai. Pelo amor de Deus, cara. Vou multar o Cê daqui a pouco. Muda. De outro jeito. Vai. Duvido. Cada um que eles liberam pra entrar, viu? É, ô, vai lá, vai lá, vai lá. A gente já vem aqui. Pega o telefone aí. Calma aí. Como é que... Fala o teu número aí, chefe. Meu número é o... Trezentos e oitenta e novecentos e setenta e quatro. Trezentos e oitenta e novecentos e setenta e quatro. Tira a música aí, pai, por favor. Picaram, toma, picaram, 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 picaram. Fazer, picaram, 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 picaram. Eu tô gravando aqui a música, porque é ruim de foda. Pô, bora mexer naquele cara que mexeu com cê, cara. Eu vou meter ali, pai. Eu vou meter ali neles. Ele veio pra cá, ó. Ele veio pra lá, ó. Eu vou ver ele vindo pra cá, ó. Vocês compram? Comprei. Tá estragado. Eu não comprei, não. Então compra lá, ó. Cadê? Não, não tem dinheiro mais não, velho. E aí eu vou perder essa rádio, que eu vou ter que enfiar no cu depois. Não, 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 não. Que isso? Aí, vamos ver aquele monzo ali, ó. Você tá pegando ali. Viado, você tá com rádio? Não consigo jogar os trem fora, velho. Cadê o monzo? Cadê o monzo? Ele foi pra lá. Que rádio que você tá com? Pra cá? Você tá com rádio de vocês, caralho. Ele foi pro outro lado, só. Poxa, foi pra onde? É o que, rapaz? Lá na frente. Olha só, esse cara anda demais. Você tá em qual rádio, Jado? Tô em nenhuma. Fala, ó. Comprou a rádio, cara? Não, não comprei. Eu não sei usar, Zé. Type-C, compra a rádio. Vou comprar a rádio. Vou ter que comprar. Mil real. Ele vai comprar na... Oxi. Cuidado, moça. Ó, cara. Me dá um dinheiro, pai. Tá atropelando aí, cara? Cuidado, ignorância. Eita, Jasmine. Perdeu, Playboy. Ixi, eita, eita, eita. Te roubou lá, cara. Chama a polícia, chama a polícia, cara. Eita, cara, eu sou Playboy, caralho. Eu não sou Playboy? Não, não, jamais, jamais. Esse é o cara da... Esse é o cara muito, muito firmeza, gente. Boa. Safado. Que isso, cara? Gente, morremos. Morremos. Acabou o vídeo por aqui. Vamos finalizar, porque... Safado, você incentivou o cara a me roubar, seu pilantra. Depois eu... Seu safadinho. Eu, hein. Ignorância que é ela. Vamos finalizar por aqui, gente. Senão esse vídeo vai... Valeu, falou e fui, rapaz. Tchau, tchau, tchau.